Salve amigos, nós retornamos numa intervenção urgente para trazer para você vídeos da manifestação dos entregadores de aplicativo deflagrada hoje pelo país. Eu trago para você vídeos sensacionais dos entregadores fazendo aí uma motorriata, eu nem sei como chama isso, um buzinaço entoando palavras de ordem em protesto às más condições de trabalho. Olha só, o pessoal da livre iniciativa, o pessoal que não precisa de direito trabalhista, os empreendedores fazendo manifestação, que vergonha, hein? Não, pessoal, não, pessoal, a gente explicou aqui desde o começo que tudo isso era enganação e esses entregadores foram apenas mais brasileiros iludibriados por esse projeto neoliberal que agora está na presidência de Paulo Guedes. A gente avisou que esse negócio de neoempreendedor era tudo papo furado, no fim das contas é só uma argumentação do neoliberalismo para poder ter você de funcionário em condições péssimas de trabalho e sem nenhuma obrigação de se responsabilizar por você. Só uma estratégia para poder lucrar em cima de você, como se você fosse um objeto pior do que uma máquina, porque até mesmo com as máquinas que eles compram, eles se preocupam mais do que com a sua própria saúde. Eu vou trazer para você vídeos e uma imagem interessante, mas antes vou lembrar a você que se está chegando agora no canal Rony Teles, não se esqueça de sentar o dedo do like para dar aquela impulsionada nos nossos vídeos. Considere inscrever-se no nosso canal, já temos 121 mil guerreiros aqui, vamos chegar nos 150 mil com a sua ajuda. Considere também assinar o canal, porque isso é muito importante para manter o nosso trabalho ativo. Muito obrigado a você que está assinando o canal durante as lives, nós vamos organizar um projeto para falar seu nome, pode ter certeza disso. Sem mais enrolações para o momento, vamos ver os vídeos das manifestações dos boys de aplicativo. Muito bem, você já vê aí imagens gravadas do alto, onde se vê vários motoboys, inclusive ciclistas também, tem muitas pessoas carregando caixinha de iFood na bicicletinha. É interessante como há centenas deles, talvez milhares. As informações que nós temos ainda não confirmadas é de que em São Paulo, nessa manifestação, havia cerca de mil entregadores de iFood. Você vê aí que eles se aglomeram de forma muito semelhante ao que é possível fazer com pedestres, diferente do que os bolsonaristas fazem de carro. Eles se aglomeram e mesmo assim ocupam vários metros, talvez quilômetros da avenida. A avenida, infelizmente, nós não temos informação de qual seja. Agora, nesse segundo vídeo, você vê os entregadores posicionados numa escada entoando palavras de ordem. E veja como é interessante ouvi-los dizer que são trabalhadores. A gente avisou que você não era empreendedor. A gente avisou que você, se não é dono de uma grande indústria, se não é proprietário dos meios de produção, já avisava, Marx, que você não é elite, tá ok? Você é pobre. Quanto mais cedo você colocar isso na sua cabeça, mais cedo você vai se lembrar de que direitos trabalhistas são importantes para regular, para equilibrar a pressão completamente desproporcional entre o patrão, que é grande, tem condições, e o funcionário, que só entra no negócio com a sua vida e com a sua saúde, beleza? Então você vê aí, eles... Vamos escutá-los. É uma pena que eles tenham percebido isso só agora, a gente avisou bastante. Agora que esse projeto de Paulo Guedes já está instalado com sucesso na presidência e é bastante difícil reverter essa situação. E o Brasil é um país de tão difícil aprendizado que a gente avisou, eles não escutaram, precisaram sentir na pele e estão aqui fazendo essa manifestação. Você quer apostar quanto comigo que essas mesmas pessoas vão ter dificuldade em entender que essa mesma situação acontece com outras classes profissionais e que provavelmente não vão apenas se posicionar de forma indiferente quando outra classe estiver precisando como também vão voltar a chamar as pessoas que manifestam de vagabundos, de desocupados. O Brasil é feito exatamente dessas pessoas que eu tenho mostrado para você aqui. De gente que teima, que acha que sabe de tudo, que não escuta avisos e que tem dificuldades enormes para aprender com cada situação que passa. Eu queria muito que agora todos esses mil motoboys que estão aqui prestar-se bastante atenção quando alguém chegar de novo com essa conversa de que você pode dar ali um petisco de mil, de dois mil reais e pronto, agora eu sou elite, que se lasque aí esses trabalhadores aí quem não cresce na vida é porque é vagabundo. Tudo bem haver um engano, mas é preciso que ocorra o aprendizado então a gente não pode ficar até os anos 3000 discutindo os mesmos assuntos a gente precisa vencer essa dificuldade aqui estabelecer esse aprendizado e discutir os próximos assuntos. Toda vez que um gringo sem vergonha vem aqui através de projetos como o de Paulo Guedes tentar nos levar para a Idade Média, a gente vai cair de novo nesse mesmo debate? Eu espero que não, né? Beleza. Vamos escutar aqui mais um pedacinho de vídeo. Na verdade, este é mais para ver do que para escutar. Você ouve aí as corretas, os buzinaços e, de forma bem interessante, eles usam agora, né, esses sinalizadores, mas é bem interessante, a manifestação ficou bem bonita, chama bastante atenção. Esse tipo de fogo, male male, né, a gente até ainda aceita, pelo menos eu. Beleza? Interessante como estão vestidos de vermelho, é tudo petista, esses motoboys aí. É por isso, deve descobrir, é tudo petista. Só que não, né, gente? A gente sabe que isso é argumento de Bolsominion. E para finalizar, eu quero mostrar a você uma gravura que eles fizeram, uma espécie de adaptação de um quadro chamado Operários, e colocaram aqui todas as pessoas com capacetinho de motoboy. Esse quadro, originalmente, foi pintado por Tarsila do Amaral, e essa é uma adaptação aí, cujo autor a gente desconhece, que coloca a nova forma de ser operário. Felizmente, eles entenderam que não importa a roupagem, não importa a embalagem, no fim das contas, você é trabalhador, meu amigo. Saia dessa ideia de que você é rico, de que você é elite, de que você tem algum privilégio, que a realidade vai acabar se impondo a você mais cedo ou mais tarde. Essa é uma perna importante do bolsonarismo e do Paulo Guedes. Lembre-se que toda abordagem que está sendo feita, pela Rede Globo também, inclusive, tende a atacar Bolsonaro para tentar manter as estruturas de Paulo Guedes e do neoliberalismo, e, portanto, das condições para que esse tipo de trabalho escravo aconteça em pleno 2020. Muito bem. Infelizmente, nós estamos sem governo federal. O governo federal não liga para esse tipo de coisa. Destruiu o Ministério do Trabalho, assim como destruiu vários outros ministérios. Poderia estar aqui à frente, defendendo, além de um trabalhador, um trabalhador essencial nesse momento, impedindo que essas empresas, que muitas são estrangeiras, lucrem incessantemente em cima da classe trabalhadora, sem garantir um desenvolvimento sustentável do seu próprio recurso humano. Beleza? Então, vamos continuar aqui no acompanhamento. Mais tarde, a gente volta com outras publicações. Não se esqueça, se inscreva no canal Rony Teles para ajudar a gente a continuar combatendo toda essa onda de culto e ignorância que chegou até a presidência. Ative o sininho para você sempre receber vídeos novos no canal. E se você quiser assinar o canal por valores a partir de R$3, isso é muito importante para nós. Vou deixar dois vídeos para que você continue acompanhando nosso trabalho. Aquele velho botão para você verificar se está inscrito. A gente volta mais tarde. Tchau!